No direito a voto dos presos, provisórios e adolescentes internados, o Ministério Público Eleitoral em São Paulo convida interessados em atuar como mesários voluntários em centros de detenção provisória e unidades da Fundação Casa. Para se inscrever, basta acessar mpf.mp.br barra região 3 e preencher o formulário. Para mais informações, ligue 011-2192-8903. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista, acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800-771-7878 e contribua a ACD. Quem acredita, doa. Boca! Boca no Trombone! Boca no Trombone! Problemas na sua cidade ou bairro? Ligue para a produção do Boca no Trombone! 3681-1134 3681-1134 Internet e TV por assinatura em Osasco é Megabit Telecom. Quer ter os dois? Quer ser atendido pessoalmente, conversar com pessoas nesse atendimento? É Megabit Telecom. Internet de 60 MB por 40 em 9,90. 60 MB por 40 em 9,90! Nos três primeiros meses, confira os planos de combo. Vem bater um papo com a gente. 3956-1000. Anota o ar. 997-89-2424. Megabit Telecom. A verdadeira conexão. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Alan Sim, escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o Departamento Comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. Pedofilia é uma violência contra criança. Violência é crime. Disque 100. O Disque 100 é um serviço gratuito e de âmbito nacional que registra denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Ao receber a denúncia, a equipe aciona os órgãos responsáveis para tomarem as providências cabíveis e interromper a situação de violência, garantindo a proteção das vítimas. Pedofilia é uma violência contra criança. Violência é crime. Disque 100. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos agradece a sua ligação. Os Correios não vão entrar em greve. Os 36 sindicatos e as duas federações que representam a categoria aprovaram em assembleias a proposta do Acordo Coletivo 2018-2019, feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST. A proposta garante a manutenção do acordo do ano passado, com reajuste salarial de 3,68%, repondo a inflação do período, medida pelo INPC. A única ressalva do acordo é com relação ao plano de saúde dos funcionários. Esse ponto ainda está em discussão no TST. Antes, os empregados não pagavam pelo benefício, mas as regras mudaram este ano e eles passaram a pagar parte dele. De acordo com os Correios, esta é a primeira vez em mais de 20 anos que a empresa e as representações sindicais chegam a um consenso sem a realização de greve. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Olá, bom dia a você ouvinte da Nova Difusora AM em 1540. Começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, sempre trazendo o assunto de grande interesse para você ouvinte, para sua família, para a sociedade em geral. Hoje na técnica nós temos o Domingos José, obrigado Domingos José pela competência, pela parceria. Na técnica lá na supervisão também o Miguel Jacques, na roteirização do programa a Raquel Duarte, comigo a apresentação Júlio Rezende. E hoje para falarmos sobre a depressão pós-parto, nós temos a Flávia Oliveira Arante, que é uma bióloga, pós-graduada em gestão ambiental pela USP e um mestrado em medicina pela USP. Muito bom dia Flávia, seja muito bem-vinda ao Unifiel 60 Minutos. Bom dia Júlio, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E bom, Flávia, antes de nós começarmos a falar a respeito da depressão pós-parto, eu queria que os ouvintes, eu acho que vai ser bastante interessante, viu ouvinte, 36811134, pode ligar para cá e fazer seu questionamento a respeito de depressão pós-parto. Ou você pode ir ao Facebook também, facebook.unifiel, nós estamos ao vivo, você pode fazer seu questionamento e participar conosco. Flávia, a primeira pergunta que não quer calar, como é que uma bióloga que é pós-graduada em gestão ambiental foi se interessar pela depressão pós-parto? Bom, eu comecei minha faculdade estudando biologia, gostava muito da parte de meio ambiente e quando terminei a universidade eu procurei um curso de forma que me desse um parato geral sobre o meio ambiente. Fui fazer gestão ambiental, já nesse curso de gestão ambiental eu comecei a me aproximar da educação ambiental e da escola. Dentro da escola, trabalhando com projetos de otimização do aprendizado da criança, comecei a perceber também algumas dificuldades que as crianças tinham por causa de problemas familiares. Então, pais que estavam se separando, depressão de alguns dos entes ali da mãe ou do pai, violência materna, alguma coisa nesse sentido. Fiquei muito impressionada com o número de mulheres com depressão pós-parto e comecei a perceber algumas dificuldades no aprendizado dessas crianças. E aí buscando cursos de aperfeiçoamento, fiz alguns cursos, acabei entrando na faculdade de medicina da USP e fui fazer o mestrado. No mestrado, eu pesquisei como a depressão pós-parto influencia a confiança materna e como a confiança materna pode influenciar no desenvolvimento infantil, tanto neurológico, psicológico e motor também. Poxa vida, interessante, né? Como da biologia você teve interesse por esse assunto que me parece que existe ainda um tabu com relação a esse assunto. Não existe não, Flávia? As pessoas não falam muito a respeito disso. Me parece que as próprias famílias não reconhecem isso na mãe que acabou de dar à luz. Muitas vezes vão falar que é uma frescura, que não tem nada a ver, existe uma criança ali, felicidade a todo momento, mas não é bem assim que acontece. Não, não é bem assim. Existe toda uma pressão cultural, né? Uma pressão da mulher se sentir feliz ali no pós-parto, a criança está ali, linda, a gestação foi maravilhosa, né? E aí ninguém comenta muito, não é muito aberta as dificuldades que a mulher tem após o puerpério, após ali no período do pós-parto. Então a mulher não tem muito apoio da família para conversar a respeito, né? Ninguém comenta das dificuldades da privação, as alterações hormonais, os sentimentos que a mulher tem das dificuldades ali do cuidado, né? Nos primeiros dias e semanas com o bebê. Então existe também uma dificuldade de apoio, até um preconceito em relação a isso. Mas essa pesquisa que você fez lá na USP, na Faculdade de Medicina, ela é bem completa. Quantas pessoas você entrevistou, quantos casos você atendeu lá para chegar a algum tipo de conclusão? Nós entrevistamos 700 mulheres. 700 mulheres. É uma amostragem bem grande. É uma amostragem bem grande. Aqui da cidade de São Paulo, né? Eram mulheres entre 18 e 45 anos. Então tem uma ampla amostragem e abordagem de idade também, com diferentes classes sociais. Então, diferentes raças, classes sociais. Então a gente conseguiu ter uma imagem fidedigna e real da realidade que as mulheres têm aqui em São Paulo, principalmente. Quer dizer, então nesse estudo, pelo que eu já estou entendendo aqui, essa depressão pós-parto, ela pode acontecer em diversas idades. Não acomete mais determinada idade. E diferentes classes sociais. A mulher que é mais abastada financeiramente, tanto que é de outra classe social também. É uma classe social menos abastada. Também pode ser influenciado por esse tipo de caso. Exatamente. A depressão pós-parto, ela pode acontecer em qualquer momento da vida da mulher, em qualquer situação. Existem alguns fatores de risco que podem contribuir para aumentar a chance disso acontecer. Então, independente da idade que a mulher tenha, ela pode ter, alguns fatores podem aumentar essa chance de ela ter depressão pós-parto. Por exemplo, se ela já teve depressão em algum momento da vida dela. Então, mulheres que já tiveram depressão em algum momento da sua vida, há uma maior chance, um maior risco de desenvolver a depressão pós-parto. Se aquela mulher, se aquela gravidez acontece na adolescência, a mulher na adolescência, ela tem uma menor maturidade ali, né? Até mesmo pela dificuldade de mudança na sua rotina, né? Na adolescência, até lá, meninas com, adolescentes com, na período de pós-parto, tem uma maior chance também de ter depressão pós-parto. Então, gravidez na adolescência, se ela já teve, se ela já teve a depressão alguma vez na vida dela. E se essa mulher não tem o apoio social, que entendemos como o apoio do parceiro e da família. Então, são os três principais fatores de risco para desenvolvimento da doença. Quer dizer, dentro desses principais fatores, você citou aí uma anterioridade de já ter tido uma depressão. Há alguma diferença ou essa depressão que ela adquiriu, não sei se a gente pode falar adquirida, mas uma depressão que ela teve antes de ser gestante, essa depressão, ela pode continuar? Há uma diferença entre essas duas depressões, por exemplo, a depressão que ela teve antes e essa pós-parto, ou elas são muito semelhantes? As depressões, elas são muito semelhantes, né? Alguns estudos falam que a depressão anterior a uma gravidez, ela pode ter alguns sintomas diferentes, como uma alteração maior do sono ou a dificuldade de levantar da cama, por exemplo. Mas a depressão pós-parto, o que difere, na verdade, é o período que ela aconteceu. Então, os sintomas são muito parecidos. A depressão no pós-parto, ela vai ter a maior parte dos sintomas iguais com a depressão que não aconteceu nesse período do puerpério. Como a insônia, uma falta de vontade de fazer alguns afazeres domésticos ou de sair de casa, falta de ânimo para comer ou comer demais, uma instabilidade do humor muito grande. Então, ela tem picos de alegria e picos de tristeza absurda, choros sem nenhum motivo. Então, são os principais sintomas da depressão também. Poxa vida, quer dizer, é uma coisa que a gente não espera que aconteça com ninguém, certamente. Porque quando tem uma alegria dentro de casa, que é a vinda, a chegada de uma criança, que transforma a vida familiar, e as pessoas acabam não prestando atenção na mãe. A mãe fica meio relegada nesse momento, porque a atenção toda do lar, da família, dos avós, dos parentes, é justamente para a criança. E por isso que a mulher se sente um pouco até abandonada nesse sentido. Ela tem que manter-se bonita, manter-se para cima, e ela acaba não encontrando esse tipo de apoio, porque a atenção de todos está voltada para a criança. Exatamente. A mãe, ali no puerpério, ela perde totalmente a identidade. Então, até o dia do parto, a mãe era o foco da atenção de todos. A gravidez, os cuidados, os mimos. A partir do momento que nasce o bebê, a mulher é colocada de escanteio, e aí toda a atenção é dada para o bebê. O bebê está comendo, o bebê está se alimentando, o bebê está engordando, o bebê é lindo. E a mãe perde a atenção naquele momento. Em um momento de instabilidade hormonal, né, privação de sono, aquelas alterações que estão acontecendo naquele momento, uma mulher já sensível, ela não consegue, às vezes, lidar com essa nova situação. Ela perde a identidade de mulher, ela assume uma identidade de um dia para o outro de mãe, né, e nem sempre ela tem o apoio para conseguir lidar com essa situação. Aí ela desenvolve algumas alterações comportamentais, né, psíquicas, que podem levar à depressão mais para frente. Poxa vida, e a mulher está ali amamentando a criança. Certamente toda a energia que ela acumula na alimentação dela, ela está entregando para a criança, né. E a gente percebe realmente que as mães que estão amamentando, elas têm aquela olheira bem acentuada, aquele rosto cansado, porque realmente não está dormindo direito, a criança acorda de madrugada, tem que dar o mamar, tem que dar banho, trocar a fralda, então isso vai dando um cansaço na mulher, que se as pessoas que estiveram ao lado dela não prestarem atenção nesse comportamento dela, ela se torna uma coisa bem grave. Com certeza. Existe uma alteração de rotina de 100%, né. Até o nascimento do bebê, a mãe consegue ali, até às vezes no final da gravidez, não consegue dormir muito bem, mas ela consegue descansar, ela está ali sendo aquela mulher gestante. Quando o bebê nasce, ela perde a identidade, então ela deixa de dormir, ela tem que estar 100% disponível aos cuidados do bebê, porque o bebê realmente depende da mulher, né. O pai pode ajudar ali, tem a rede de apoio, mas ainda a maior atenção tem que ser da banho até pela amamentação. Com as dificuldades da amamentação que a maior parte das mulheres enfrentam, né, os seios que machucam, né, às vezes ela não sabe amamentar corretamente, não tem uma orientação ali, as dificuldades ficam bem grandes. Então é necessário ter uma rede de apoio, é necessário que a família identifique essas dificuldades, dêem atenção ao comportamento da mulher, para conseguir identificar caso tenha alguma alteração ou não. 11 horas 12 minutos, hoje no programa Unifiel 60 Minutos, falando sobre depressão pós-parto com a Flávia Oliveira Arante, que é uma bióloga, mas também que tem um mestrado em medicina pela USP. Agora, Flávia, você é mãe, você passou por isso? Você teve uma depressão pós-parto? Eu não cheguei a ter depressão pós-parto. Felizmente, eu tive uma grande rede de apoio, né, familiar, né, do companheiro, mesmo assim eu senti muitas as dificuldades da mulher no puerpério. Existe um período no puerpério, que é o período de pós-parto, aquele período logo após o parto do bebê, que chama Baby Blues, né, é um período de melancolia puerperal, ou melancolia pós-parto. Esse período, que pode se estender aí até os 20 primeiros dias de nascimento da criança, é um período de normal adaptação da mulher, né. Durante a gravidez, existe um acúmulo muito grande de hormônios, né, uma preparação da mulher para a gravidez. Quando o bebê nasce, nós temos uma alteração muito grande dos hormônios. Então, é uma estabilidade sentimental ali, da psique da mulher, as mulheres ficam, e ficamos, né, no grupo também, sensíveis. Então, essa melancolia pós-parto, eu passei, tinha uma estabilidade hormonal, de humor muito grande, então, momentos de tristeza, momentos de vontade de chorar, porque está tão cansada, que você não consegue lidar com aquele cansaço extremo, é difícil lidar com aquela grande privação de sono. Então, nesse processo de melancolia pós-parto, sim, eu passei, mas não desenvolvi a depressão pós-parto, porque esse período não se estendeu. A melancolia pós-parto, ela tem ali um período de 20 dias, mais ou menos, em média, para acontecer. Se ele se mantém, ela pode desenvolver, desencadear ali a depressão pós-parto. É justamente, é onde eu queria chegar aí. Então, como é que a gente identifica? Qual é o limite, qual é o limite para você falar que é apenas uma melancolia, ou se já passou a ser uma depressão pós-parto? Existe um limite. Então, seria pelo tempo que ela se estende? Sim. A primeira coisa que a gente identifica é o tempo. Se a mulher, ela está se sentindo melancólica, ela sente essas dificuldades no período perperal ali, e já passou de 20 dias, um mês, já conseguimos identificar que ela está indo para o caminho da depressão pós-parto. Se durante esses 20 primeiros dias, em média, que é um período de natural adaptação, de natural melancolia pós-parto, ela está muito entregue a esse sentimento, aí podemos identificar o início precoce da depressão pós-parto. Então, ela não consegue cuidar daquela criança, ela não consegue se sentir mãe daquele bebê. Então, já é indícios do desenvolvimento precoce da depressão. Poxa vida, que bacana. Eu acho que são informações muito importantes, que às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo, que nem percebem que isso está acontecendo com o familiar, que a pessoa está ali sofrendo, e não consegue nem ajudar, porque não tem informações a respeito disso. Agora, tudo isso que a mulher sente, essa depressão pós-parto, essa melancolia, de que forma o bebê pode ser prejudicado nesse sentido aí? Existe uma maneira de você detectar que lá, naquele momento, a criança já está sendo prejudicada? Os primeiros indícios de... Consequências? De consequências. Por exemplo, a falta de cuidado com o bebê. Então, aquelas crianças que os pais, ou a mãe, nesse caso, não trocam suas fraldas, o número correto de vezes. Não dão os banhos corretos àquela criança. Aquela criança demora para ser trocada de roupa. Então, são sintomas ou comportamentos que podem desenvolver ali, mostrar o comportamento depressivo da mãe. Ou, o contrário, aquela mãe que super protege, não deixa ninguém chegar perto. Ela não confia em ninguém. Ela não consegue tirar os olhos da criança. Ela não deixa a criança em nenhum colo, a não ser o dela. Então, ela pode ser um comportamento depressivo, porém, de um lado contrário que a gente está acostumado a ver. O que também é ruim. Os extremos são ruins. Essa pesquisa que você fez foi com pessoas daqui da Grande São Paulo. Exatamente. Da cidade de São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo. E de várias regiões. Sim, era de várias regiões. A maior parte do grupo era da região norte de São Paulo. Da zona norte de São Paulo. Da zona norte. Isso. Qual é um caso que você pode destacar para a gente que realmente te chamou a atenção as consequências dessa depressão pós-parto? Tanto para a mãe quanto para a criança. A depressão, ela tem vários graus. Então, ela pode ser o grau mais leve, o grau mais moderado, o grau alto, bem grave, e até chegar à psicose. De um caso de depressão puerperal leve, vi casos, por exemplo, de uma menina que ela não conseguia olhar para a criança sem chorar. Então, ela chorava pela vida que ela estava perdendo por causa da maternidade. Isso você falou uma menina, era uma adolescente? Ela tinha entre 18 e 19 anos. É um sentimento, na verdade, muito comum às mães. Mas as mais jovens a gente identifica um pouco mais. Mães solteiras também ou não? Também. Por ter a falta do apoio social ali do parceiro ou da família. Então, essa mulher ela chorava bastante porque ela achava que estava perdendo a vida dela por causa do bebê. Não conseguia mais sair, não tinha liberdade de sair quando ela quisesse, assim por diante. É um grau leve de depressão pós-parto, mas é um comportamento depressivo. Até graus mais altos de depressão, como uma mulher que ela acabou, ela ofereceu o bebê para mim porque ela falava eu não identifico essa menina como minha filha. aquele bebê já tinha seis meses e quando eu fui atendê-la na casa dela ela falava não, leva ela embora, não é minha filha, eu não sei porque ela está aqui, eu sei que eu fiquei grávida e tal, mas eu não quero. Não quero. Rejeição total. Uma rejeição total. E aí ela falava se ela ficar aqui eu vou acabar fazendo alguma coisa porque ela vem aqui só para me fazer mal. Então, tudo que ela faz aqui comigo é maldade. Ela acreditava que a criança estava maldiçoando ela. Flávia, 11 horas e 19 minutos, nessa sua pesquisa, como é que essas mães chegaram até a sua pesquisa? Elas foram identificadas dentro de algum sistema de saúde e aí foram encaminhadas para você, para o teu estudo? Sim, nós entramos em contato com algumas UBSs da cidade de São Paulo e dentro dessas UBSs os grupos identificaram algumas mulheres já com depressão e outras sem depressão mas a maioria tinha depressão já e nós entramos em contato com essas mulheres tanto por telefone quanto dentro da UBS e nas suas casas. E aí aquelas que assentavam participar da pesquisa assinavam um termo de compromisso e participavam da pesquisa por livre e espontânea vontade. E parceiros e familiares mães, pais também acompanhavam essas pessoas? Elas iam sozinhas? Elas iam sozinhas a grande maioria falavam para os seus familiares que estavam participando dessa pesquisa mas não tinha muita alteração. Identificamos que alguns parceiros não apoiavam as mulheres nessa pesquisa e aí durante as entrevistas que tinham algumas perguntas relacionadas à violência doméstica por exemplo a gente percebeu que os parceiros que não apoiavam as mulheres a participar da pesquisa é porque tinha histórico de violência doméstica. Poxa vida já era uma outra causa para prejudicar ainda mais essa mãe que está ali com sentimentos tão desarmonizados. Exatamente e aí todas as mulheres que tinham histórico de violência doméstica apresentavam estavam dentro do grupo de mulheres com depressão pós-parto também. Agora em se identificando que a mulher está com depressão pós-parto de que forma que o companheiro pode ajudar ali é sempre estando perto tem alguma atitude que ele possa fazer mais ou algum tratamento químico há remédios para isso? Existe na verdade fases de atendimento e de acompanhamento então de qualquer forma precisamos apoiar as mães no período do puerperi no período pós-parto e aí perceber que é o momento que ela vai desenvolver comportamentos diferentes a estabilidade do humor dificuldade do sono ou muito sono dificuldade de fazer algumas coisas do dia a dia que ela fazia normalmente antes percebeu-se que ela está desenvolvendo um comportamento muito diferente ou depressivo está se sentindo mal a maior parte do dia é interessante auxiliá-la no identificar esses sintomas então levá-la às vezes para passear distrair parque e terapia exatamente família e terapia família e terapia é ótimo ela conseguir identificar que ela continua sendo uma pessoa além de mãe então para ela conseguir ser aceita dessa nova realidade nessa nova posição percebeu-se que aquilo não está adiantando não está sendo suficiente é interessante buscar atendimento psicológico existem grupos de apoio psicólogos se a psicoterapia não for suficiente por si só é necessário acompanhamento psiquiátrico e aí tomar os medicamentos antidepressivos estabilizadores de humor e assim por diante 11 horas 22 minutos hoje no Unifiel 60 minutos falando a respeito de depressão pós-parto você que está nos acompanhando pelo facebook pode fazer seus questionamentos mandar a sua participação aqui para nós o Flávia as mães de primeira gestação elas são mais acometidas por exemplo pode ter mães aí que teve o terceiro parte essa depressão surgir a partir do terceiro parto pode acontecer existe um maior índice de depressão pós-parto no primeiro parto no primeiro no primeiro parto mas não quer dizer que mulheres que tenham mais de um filho não tenham depressão porque cada gestação é diferente uma da outra então na primeira gestação geralmente acontece porque a mulher ela não sabe dessa nova realidade ela não foi treinada educada e não teve informação para entender como é essa nova realidade no pós-parto às vezes na segunda gestação como ela já conhece essa fase da vida dela acontece mais naturalmente outras mães podem sofrer por acúmulo de afazeres e de responsabilidade e por culpa então se aquela segunda terceira gestação ou quarta independente do número que for ela não continuar não tendo o apoio perder o emprego ela ter dificuldade financeira isso pode também causar uma depressão pós-parto em outro no segundo terceiro filho às vezes quando ela nem teve no primeiro e casos de mães de gêmeos acontece também isso os estudos mostram que os gêmeos não tem tanta influência assim na depressão se acontecer na primeira gestação vai seguir o mesmo padrão que as mulheres de filhos com bebê só na gestação poxa vida é bem difícil são situações que a família tem que estar muito atenta a participação da família é importantíssima estou percebendo aqui que se ela não participar realmente inclusive logo no início mesmo sem a pessoa saber que está com depressão que não tenha depressão é apenas um caso simples de muitos afazeres para a mãe a família tem que estar atenta e o parceiro é de extrema importância ter um parceiro do lado não quer dizer que as mães solos sejam mais acometidas pela depressão o que nós entendemos é que tem que ter o apoio social os fatores de risco se mantém ter um parceiro diminui o risco de ter depressão pós-parto sim diminui mas existem outros fatores também o principal fator que aumenta a chance da mulher ter depressão pós-parto é ela ter tido depressão anteriormente e logo em segundo lugar vem a falta de apoio social então se ela não tem uma família próxima se ela não tem um parceiro próximo pode aumentar o risco sim da depressão pós-parto e o tipo de parto parto natural e parto cesariana tem algum tipo de influência sim os últimos estudos mostram que as mulheres que tiveram cesárias tem maior chance de também desenvolver depressão pós-parto isso acontece porque a mulher que teve cesária ela fez uma cirurgia muito invasiva então além de toda a dificuldade do puerpério dificuldades hormonais a rotina de sono ela ainda tem que lidar com uma grande cirurgia as dores da cirurgia da cesária a questão estética a dificuldade de ter que fazer as coisas novas com o bebê e não conseguir por ter tido uma grande cirurgia então os estudos mostram que ter feito um parto via cesária aumenta sim as chances de desenvolver a depressão pós-parto será que é por isso que muitas vezes a gente vê notícias nas emissoras de tv principalmente que mães abandonam suas crianças sim mais de 90% das crianças que foram abandonadas foi devido a uma depressão da mulher até mesmo durante a gestação quase 100% chega a mais de 95% das mulheres que abandonam seus bebês porque elas não tiveram apoio social ou já ter tido depressão mulheres depressivas que engravidaram então é um é um assunto tabu é um assunto que a mulher é muito julgada mas ela não teve o apoio não justifica com certeza mas é preciso ter o apoio da mulher na gestação também e existe algum período por exemplo no primeiro dia que ela é mãe no primeiro dia a criança acabou de nascer ela já tem aquela rejeição ou isso pode ser uma coisa progressiva primeira semana segunda semana e aí que ela vai caindo em si das responsabilidades e começa a acontecer a depressão das duas formas tem mãe que ela rejeita a partir do momento do nascimento daquela criança geralmente a mulher que rejeita a criança no nascimento ela já vem rejeitando na gravidez ela já não criou um vínculo com aquela criança na gravidez então aquela mãe que não conversa com a barriga não faz carinho na barriga não se sente não toma os cuidados que o magistrante deveria ter para cuidar daquele bebê e preservá-lo na barriga geralmente essas mães já rejeitam a partir do nascimento e existem também aqueles que vão rejeitando no decorrer da rotina às vezes aquela rejeição chega maior quando vão para casa após o período no hospital que quando caem em si opa agora sim somos uma família tem um bebê e estou sozinha em casa então é uma é um choque de realidade e aquilo pode se estender e vai aumentando no decorrer dos dias posteriores também poxa vida muito bacana esses seus ensinamentos aqui para nós hoje Flávio 11 horas 28 minutos eu vou pedir para o Domingos para nós fazermos um pequeno intervalo e já voltamos mais com o Unifiel 60 minutos nova difusora eu acredito eu acredito eu acredito ah eu acredito eu acredito elas acreditam numa vida normal na superação elas acreditam e a cada conquista acreditam mais nós acreditamos por isso existe a ACD Associação de Assistência à Criança Deficiente ligue 0800-771-7878 e contribua a ACD quem acredita doa agência de viagens pois não alô eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite Nova York ok aham momentinho o senhor prefere viajar pela tudo igual pela não interessa ou pela dá na mesma bom pode ser tudo igual dá na mesma na verdade não interessa sem publicidade o consumidor não tem como saber que um produto é melhor anuncie não existem grandes empresas sem grandes marcas consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora ligue 3681-1134 3681-1134 vamos começar a 500 metros vire a direita a direita não vire a esquerda nem a direita nem a esquerda siga pelo centro direita esquerda centro a vida é feita de caminhos e escolhas e as eleições também eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar passa do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor eleições 2018 vem pra urna justiça eleitoral a justiça da democracia onde está meu título? todo ano de eleição rola a mesma pergunta mas em 2018 seu título está na mão é só usar o app eTítulo simples e rápido você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play depois é só acessar e inserir os seus dados pronto a via digital do seu título de eleitor está aqui se você já tiver feito cadastro biométrico seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição muito mais prático mas se você ainda não fez a biometria seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto não falei? seu título está na mão é a justiça eleitoral inovando e modernizando como sempre de segunda a sexta-feira do meio-dia às duas programa Antônio Júlio Baltazar com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista não perca de segunda a sexta-feira do meio-dia às duas aqui na Rádio Nova Difusora Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo Baixe agora no seu smartphone Aplicativo Nova Difusora Você pode ouvir em qualquer lugar Aplicativo disponível em todas as plataformas IOS no seu iPhone e também no seu celular Android Você vai ouvir a melhor programação Nova Difusora Cada dia mais perto de você Nova Difusora Rádio Nova Difusora ANL 1540 Muito bem voltamos com o Unifiel 60 minutos agora são 11h32 falando com a Flávia Oliveira Arante que é uma bióloga pós-graduada em gestão ambiental mas que também tem uma pesquisa muito bacana a respeito de depressão pós-parto uma pesquisa feita dentro da Faculdade de Medicina da USP Flávia você falou no primeiro bloco das consequências provocadas pela mãe na criança quando ela está cometida da depressão pós-parto que é aquela questão de não cuidar da criança da alimentação da criança da higiene da criança mas e as consequências psicológicas o que é que pode acontecer no desenvolvimento desse recém-nascido a mãe com depressão pós-parto ela cria um vínculo menor com o bebê então a mulher com depressão pós-parto ela é menos confiante no desenvolvimento das suas afazeres maternos com a criança então a mãe com depressão pós-parto ela é menos confiante na amamentação ela é menos confiante no cuidado e no toque com a criança ela é menos confiante em manter o olhar com aquele bebê como ela é menos confiante nos estímulos com aquela criança aquela criança ela tende a ter um menor desenvolvimento psicológico social motor e neurológico então um dos grandes resultados da minha pesquisa foi que mulheres com depressão pós-parto tem menor confiança materna e por consequência tem filhos com menor desenvolvimento infantil também quer dizer isso pode atrapalhar até na vida escolar dessa criança depois são projetos futuros já estamos encaminhando pra isso pra mostrar que filhos de mulheres com depressão pós-parto apresentam menor desempenho de aprendizado na escola então as crianças tem um menor desempenho na escola apresentam notas mais baixas dificuldades no relacionamento social com os colegas e aí isso vem daquele baixo estímulo quando ele estava na primeira infância poxa vida então a principal conclusão da tua pesquisa foi essa em relação ao que acontece no comportamento da criança depois existe algum outro fechamento que foi dado dentro desse trabalho nós fechamos em duas dois tópicos principais então mulheres com depressão pós-parto apresentam sim menor confiança materna esse foi o nosso grande resultado provando que mulheres com depressão pós-parto elas não se sentem confiantes no seu papel então elas não conseguem desenvolver seus papéis seguras do que estão fazendo sempre tem uma culpa uma dificuldade ali de assumir o seu papel materno e por consequência disso o segundo grande desfecho foi o baixo desenvolvimento infantil então as mulheres com menor confiança materna elas estimulam menos os seus bebês mantêm menos contato visual diminuem quantidades de toques e conversas com seus bebês elas deixam de conversar e fazer graças com suas crianças que querendo ou não é muito importante o conversar o falar o balbuciar é muito importante para o desenvolvimento daquela criança e quando ela está com depressão pós-parto ela deixa de fazer isso também poxa é impressionante isso como a gente começa a lembrar de casos que a gente já viu de mães fazendo e as consequências são realmente importantes para aquela criança se a mãe não acompanha nessa fase dele porque o cérebro da criança está ali vaziozinho para ser preenchido por aqueles estímulos e se ela não é estimulada se esse cérebro não é estimulado da maneira correta ou satisfatória ela vai sentir muitos prejuízos o cérebro ele está ali pronto para ser para ter informações colocadas é o HD vazio exatamente é o HD vazio se deixa de colocar ali informações importantes naquele momento ele não vai conseguir colocar as mesmas informações mais para frente então biologicamente falando o cérebro nasce com o mesmo número de neurônios que a gente vai ter para o resto da vida nem diminui nem aumenta pode diminuir mais para frente por algumas outras consequências mas ele nasce com o mesmo número de neurônios aqueles neurônios precisam ser ligados uns aos outros formando sinapses essas ligações elas são construídas a partir de estímulos quanto mais estímulos você a criança tiver naturalmente falando saudávelmente falando aquela criança vai ser desenvolvida naturalmente vai ter aprendizado legal vai desenvolver muito bem se aquela criança ela não recebe os estímulos essas ligações não são feitas então aquelas crianças podem ter mais sua frente dificuldade de aprendizado por exemplo e o tratamento Flávia que tipo de tratamento essa mãe busca naquele momento por exemplo você falou que essas mães vieram de UBS de unidades básicas de saúde que é o atendimento primário da saúde em todo o Brasil esse atendimento primário ela vai ter ali na UBS então é ali onde vai ser detectado se ela está com depressão ou não sim no SUS existe as UBS que é a principal porta de entrada dessas mulheres então ali ela vai poder encontrar o tratamento psicológico e psiquiátrico então vai ter um acompanhamento ali através da psicoterapia medicamentos se for necessário dependendo do caso se a mulher tem condição em não ir para o SUS ela pode buscar também o atendimento particular também através de psicoterapias e acompanhamento psiquiátrico também então existem o SUS o atendimento público as particulares e os institutos e ONGs que vão ajudar também a fazer esse apoio a mais que os serviços públicos e particulares exercem também e essa psicoterapia normalmente ela é feita em grupos ou não porque ali onde acontece os depoimentos exatamente tem dois casos as psicoterapias em grupo elas vão em grupos discutir cada caso dividir os seus problemas ali acontecimentos e também tem a terapia individual também que em alguns casos é bem importante onde ela vai ter esse direcionamento esse acompanhamento mais individual para depois partir para o grupo também e esse estudo continua ali na faculdade de medicina tem outras pessoas fazendo você pegou concluiu entregou lá o seu projeto e não teve continuidade disso ali dentro ou não? existem outras frentes acontecendo também mas eu pretendo voltar agora com o doutorado onde eu vou acompanhar essas mães e a ideia é que nós vimos ali mães e crianças até com 12 meses após o parto eu quero acompanhá-las essas crianças até o fundamental ali o ensino fundamental para mostrar que elas podem ter até um desenvolvimento menor ali um desempenho melhor no ensino na escola você falou que ONGs também podem fazer esse acompanhamento então existem ONGs especializadas com profissionais especialistas em depressão pós-parto não conheço ONGs especializadas nesse assunto mas conheço ONGs que podem ajudar a desenvolver esse trabalho também eu até tenho um projeto para acontecer aqui em Osasco onde a gente está buscando parceiros para abrir um instituto de atendimento e apoio familiar aí sim a gente quer focar na saúde familiar com o acompanhamento da mãe com depressão pós-parto as dificuldades maternas o acompanhamento da criança também do pai que também está envolvido em toda essa situação a gente quer fazer toda uma rede de apoio com vários profissionais como psicólogos psiquiátricas educadores doulas que vão fazer essa rede de apoio acompanhamento da família quer dizer um projeto para que aconteça se tiver parceiros exatamente estamos buscando parceiros para isso é um plano já para 2019 a depressão é um problema de saúde pública a depressão pós-parto também é um viés é um braço ali da depressão onde uma em cada quatro mulheres apresentam sintomas da depressão pós-parto então é um problema grave de saúde público então a gente não pode deixar isso acontecer e não ter o apoio social ali para a população também dentro desse núcleo de profissionais que você falou que podem participar desse atendimento você falou também você falou psicoterapeutas você falou pessoal da área de medicina da área da saúde mas você falou um nome aí que me chamou a atenção que foi doulas doulas profissional existem cursos de doulas e pessoas que fizeram a enfermagem ou até cursos de obstetrizes e vão para o caminho da doula a doula é uma profissional onde ela vai acompanhar psicologicamente e fisicamente a mulher na gestação então ela vai preparar a mulher para o parto e ela acompanha essa mulher no parto onde ela vai buscar fazer um parto mais humanizado com menor risco para o bebê e para a mãe busca-se um parto natural é lógico dependendo da condição vai-se usar instrumentos médicos necessários mas busca-se evitar o uso por exemplo de cortes desnecessários estudos mostram hoje em dia que mais de 50% das cesáreas da episiotomia por exemplo que é o corte da mulher no parto normal ele é desnecessário e mais de 90% das cesáreas são desnecessárias então a doula busca esse preparo para o parto ser humanizado da mulher eu tenho visto muito que grandes atrizes elas acabam optando por esse parto natural humanizado além de ser natural ele é mais humanizado e elas acabam filmando o marido junto dentro da banheira fazendo a obstetrícia profissional isso já está se tornando meio comum na nossa sociedade é uma rotina já existem casas de parto hoje em dia em São Paulo que são lugares são clínicas que buscam fazer o parto mais humanizado o parto numa cama maior ou na banheira ou no chuveiro os próprios hospitais estão buscando agora diferenciar os quartos de parto então aquela sala de parto não é mais aquela sala tradicional onde estavam todos de branco não pode ter o pai junto ou o parceiro os próprios hospitais estão buscando a humanização do parto as cores dos quartos a mulher poder escolher a posição que ela quer ficar na hora do parto porque isso é extremamente importante então a humanização do parto ela já está chegando nos hospitais tradicionais também poxa vida isso é interessante porque acaba ajudando a mulher dando mais confiança a essa mulher e aí um parto mais confiante um parto mais seguro pode mudar completamente a história daquela mulher cortes desnecessários cirurgias desnecessárias podem causar problemas graves daquela mulher mais pra frente um parto mais humanizado mais seguro pode deixar aquela mulher muito mais empoderada como mãe também Flávia esse grupo de 700 mulheres que participou com você nessa pesquisa do seu mestrado lá na USP ele se dissolveu as pessoas não se falam mais aqueles depoimentos como é que ficaram? aquelas ao conversar com as mães e fazer os atendimentos um dos principais dificuldades as principais dificuldades encontradas pelas mães era não ter com quem falar ou o medo de falar e ser julgadas a partir daí a gente criou um grupo no facebook chamado relatos de depressão pós-parto relatos de depressão pós-parto então vai lá no facebook digita facebook barra relatos de depressão pós-parto exatamente esse grupo começou com as meninas que estavam na pesquisa onde elas poderiam escrever os relatos pra mim e eu postava anonimamente no grupo e aí elas conseguiam ter coragem de falar contar as suas histórias sem ser julgadas ou com medo de alguém ver que elas estavam comentando ou falando aquela história hoje em dia o grupo está crescendo bastante muitas mães eu fico muito contente por isso porque a maioria dos relatos já são nominais então as próprias mulheres elas entram no grupo e contam suas histórias e aí o grupo de uma forma linda eles se apoiam elas dividem acolhem elas são acolhidas elas dividem experiências contam umas para as outras o que melhorou o que não foi tão legal assim como é que foi e aí elas criam um grupo muito legal de apoio então o grupo chama relatos de depressão pós-parto e é um grupo muito legal é um grupo fechado para não ter divulgação interna para fora mas é um grupo que qualquer pessoa que tem interesse em compartilhar aprender está aberta para poder entrar também mas já é um começo porque elas acabaram rompendo aquela barreira de um preconceito de um receio de se mostrar sim vi mulheres que mandavam relatos para mim para poder postar anonimamente e hoje em dia falam claramente dos seus problemas e dificuldades e ajudam outras mulheres então isso é muito legal é quebrar essa barreira e elas sentirem que elas podem falar sobre as dificuldades da maternidade sem serem julgadas ou serem culpadas por alguma coisa é importantíssimo isso que você está falando 11 horas e 47 minutos falando hoje com a Flávia Oliveira Arante que fez um mestrado na USP com o tema depressão pós-parto um assunto de suma importância para a nossa sociedade e que é um grande tabu ainda a família acaba não respeitando acaba dizendo que é uma certa bobagem da pessoa ficar triste daquele jeito já que existe uma vida nova dentro da casa é muito importante agora você comentou para mim também fora do ar daqueles casos extremos em que a pessoa rejeita de tal forma que acaba umas acabam abandonando realmente a criança mas chegam a casos extremos de assassinato exatamente como eu falei a depressão tem vários graus ela começa com um grau mais leve se não cuidada é acompanhada vai para o moderado e grave após acima do grau grave de depressão pós-parto existe a psicose puerperal ou a psicose materna na psicose além dos sintomas que podem acontecer iguais a depressão pós-parto existem outros além como alucinações é é é a mãe ouve vozes ela sente que ela está sendo sendo amaldiçoada pela aquela criança que aquela criança não é dela estão buscando querendo sequestrar o filho dela o tempo inteiro então ela cria alucinações em cima da relação com o filho dela e isso pode causar grandes consequências como desde o abandono por ela achar que ela tem que se livrar daquela criança o mais rápido possível ou que aquela criança é o mal encarnado como algumas mulheres já acabaram relatando para mim como até mesmo causando o infanticídio que é a morte daquela criança matando o filho dela de formas de bem cruéis até também e ali naqueles relatos você também observou isso que acontece realmente sim até no grupo lá no grupo de relatos aconteceu um relato bem bem intenso onde uma mãe ela tem ela queria se livrar daquela criança que ela não identificava como sendo o filho dela ela achava isso o adolescente não a mulher já estava entre os seus 25 e 30 anos era o primeiro filho ela já tinha tido desenvolvimento depressão anteriormente a gravidez e aí ela ela teve ela era uma mamãe solteira não conseguia lidar não tinha apoio da família dela e ela achava que aquela criança veio para amaldiçoar ainda mais a sua vida né e ela ouvia vozes que ela não deveria ficar com aquela criança que ela deveria se livrar do problema e aí ela infelizmente ela acabou é tendo machucando o bebê e tal acabou perdendo a guarda da criança e casos de estupro também você chegou a receber relatos desse grupo teve casos de estupro de estupro não teve casos de violência doméstica mas não em relação ao abuso infantil mas a gente teve relatos ali de violência doméstica com a mãe onde o parceiro maltratava batia abusava sexualmente e aquela mãe não sabendo daquela situação mantinha o relacionamento porque ela não queria desfazer aquela família mas ela estava cometida por causa desse contexto da depressão pós-parto Flávia 11 horas 50 minutos você falou da intenção de abrir um instituto que cuide realmente dando apoio a famílias o que você já tem e o que você precisa para abrir esse instituto já tem o espaço já tem os profissionais nós já temos uma equipe formada já com interesse em fazer o instituto são três psicólogos dois psiquiátricas dois psiquiatras terapeuta ocupacional alguns educadores gestão o administrador de empresas psicopedagogo também nós temos já o plano de negócios formado fizemos uma pesquisa de mercado para saber se a comunidade aqui de Osasco ela tem interesse e necessidade desse instituto a gente viu que sim existe um grande problema de saúde pública familiar aqui em Osasco a gente está buscando agora parceiro para poder contribuir com o espaço e com o financiamento desse trabalho então é um trabalho que a gente tem dois viés de fazer o atendimento a preços populares e o atendimento voluntário ali também dos profissionais então tem os dois os dois viés ali fazer o atendimento com preço popular e também atendimento gratuito para quem necessita esse teu mestrado ele surtiu num livro foi lançado um livro estou para lançar agora dois livros alguns artigos já foram publicados em revistas internacionais da área médica e está para ser lançado agora dois livros um no final do ano e um no comecinho de 2019 e aí quem sabe eu volto para fazer a propaganda também do evento que são dois livros que falam sobre a depressão pós-parto um vai falar sobre a depressão pós-parto as dificuldades da maternidade e outro vai falar sobre a confiança materna e o relacionamento com o bebê então como é criado o vínculo materno as dificuldades dessa mãe de criar um vínculo afetivo com o seu bebê como a falta desse vínculo atrasa o desenvolvimento da criança então são dois livros bem legais que vão ser lançados um no final do ano e um no começo do ano que vem e além do livro você tem divulgado esse trabalho em algum lugar tem sido procurada para sim eu sou bastante procurada principalmente por universidades e meios de comunicação de jornalísticos então faço palestras em algumas universidades na própria FIEL eu acabo comentando bastante sobre isso com os alunos e com os professores faço palestras fora também existe treinamentos que podem ser contratados também para acontecer e agora a gente está com um projeto também na universidade com alguns professores a gente fazer um congresso de saúde mental e educação para também divulgar e formar profissionais para identificar esses problemas tanto nas crianças quanto nas mães também tem algum contato que você queira deixar para quem quiser palestra outras informações você quer deixar um contato no ar? o meu e-mail é flavia.arante arroba gmail.com eu estou nas redes sociais tanto no facebook quanto no linkedin também então é flavia.arante arroba gmail.com tanto no facebook quanto no linkedin eu estou lá à disposição para conversar sobre projetos e tal e teu telefone também pode falar que é 11 982 67 7268 982 67 67 7268 treinamentos palestras cursos também é de grande importância tanto para para a divulgação dessas informações quanto para a formação das profissionais também que ótimo 11 horas 54 minutos estamos chegando ao final de mais um unifiel 60 minutos hoje falamos com a Flávia Oliveira Arante que é uma bióloga e que tem um mestrado na área de medicina que fala sobre depressão pós-parto muito obrigado pela sua participação hoje conosco Flávia muito obrigado a vocês pelo convite foi um grande prazer participar do programa divulgar essas informações que eu acho que é de grande interesse da população em geral acho que vocês fizeram um ótimo trabalho hoje fico muito agradecida por participar obrigado que ótimo então dessa forma ficamos por aqui com o Unifiel 60 Minutos e voltamos amanhã a partir das 11 horas um abraço e até amanhã nova difusora rádio 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 nova difusora E aí